Já que tá com você que eu peguei Posso lançar a volta da sua vida Tudo, tudo, tudo As minhas brilhadas Será que a tua mente excita? As vezes o amor se despaça em baixo dos lençóis Refrida Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza, ainda posso Certeza, tenho que postular Nem o que virar seus olhos Talvez não se virar seus olhos Talvez não se virar seus olhos Talvez não se virar sua voz 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 É boa É só uma ideia boa Tudo, tudo bem Já que tá com você que eu peguei Já que tá com você que eu peguei Posso lançar a volta da sua vida Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Tudo, 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 tudo Tudo, 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 networking Alista Di Montazzi Professor Henrique Marx Sintaneja